Ainda pra onde, tatanagem? Tá virando nossa porra, né? Oxi! É que bom é essa? Caralho, virou, agora que virou. Caralho. Tá indo, o cara tá aqui e cheguinho. Ah, bugou. Como assim, bugou? Tá uma fila, não é, se porra. Que loucura. Tem que reparar esse cara, né? Não, tem não, tem não. Tem não. Eu já falou, quase lindo. Cara, eu tô escutando passos. Ué, tem um cara que é indo aqui agora. Não acerto, não. Ai, satanagem, você fez. Ai, ele até... Ai, meio esquizinha da Bery. Eu vou testar agora. Chegando, eu veria. Eu vou buscar o carro aí pra nós. Bom, nós já pega e simbora. Tu tá de arma aí? Tá de coleta alguma coisa? Coleta três, capodobles. Só da boa. Só a arma pra perto que tá ruim. A de resto. Pra cá. Meu Deus, atropelou ele. Opa! Atirou. Mostra ele aqui. Achei, ó. Segura pra ele. Opa! 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 Vamos lá para tirar daqui, não? Vamos lá para cima. Obrigado. . 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 Meu Deus, abre o paraquedas sem querer. Puta que pariu. Olha esse cara. Caiu gente aí, eu nem vi isso, caiu. Olha lá, igual a gente, caralho. Puta. Tá ali. Caralho, eu apertei F sem querer. Tá pra cá, mano? Você tá me seguindo, não? Não, deixa eu me seguindo dentro de um negócio desse. Essas casinhas ali. Bora. Aí eu vou pegar aquele kit de sobrepensas aqui. Ah, meu filho. Ah, eu esqueci de passar a ser ele. O animal ainda tá mandando sozinho e bota a companhia. Cuidado, eu não sei se não tem gente aqui, não. Bora, bora. Bora. Manobra, eu não vi isso. Deixa eu pegar a resposta aí. Legal. Pô, então luteado, mal luteado. Porque eu peguei um colis 3 e um... Um mochilo 3 ali. E esse drop assim ali. Será que vai lutar? Não, não. Rapaz. Mãe, cara. Vamos lá, deixa eu pegar a visão E4 aqui. Vou pegar. vai em cima nossa ta lá pra cima do lado do meu marco meu deus ai corre meu deus meu deus ai corre meu deus peguei peguei o que eu tive meu deus minha nossa senhora onde é que eles ficavam? lá em cima da montanha? acho que era lá por mais alto será que eles foram te lootear? se forem o que mais tem gente aqui eu não posso ficar não se eu conseguir chegar lá vivo é um milagre oi 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 cai aqui só pra apagar meu luto vou até pingar um doutor tá cansado do meu negócio pinguei aqui, lutei meu luto ele tacou 3 o cara aqui que matou vai lá, vai lá, vai lá oi é bom que dá uma cipada a tempo de tu me chamar se a cip começa a dar muito tanto oi 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 tem gente silenciada ai pertinho de tu oi ai oi 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 tá sem som hein tá jogando mutada alô oi só se ele chegou desligado porque eu escutei passando assim tava apertando rofocca voce esse mapa aqui é meu mapa não, vamos cair lá ó Não, não vamos cair lá ó vamos nos redimir cair lá na ilha do pecado e sair voando de jatinho Só jogando as notas pro alto. E soltando um dedo. E cantando fofoca, você deixa pra quem faz as notas. Rapaz, essa aí eu tô ligado. Pelo menos eu já ganhei uma hoje. Depois que o Ramon entrar eu não posso ficar dessa opção. Vixi. A minha eu já ganhei. Vou ter que ganhar em conta, né? Essa aqui tem que ser a vitóriazinha do dia. Aí ó, é nessa aqui que tem o planadorzinho. Ainda tem um barco aqui ó. Ai ai, vontade de comer um docinho. Só vou tomar um banho e comer um chocolatinho. A minha bomba cheio de chocolatinho. É... Embora. Tô full já. Quer dirigir o avião? Tem como atirar em cima dele não, né? É... Acho que... Acho que tem, tem. Isso, e esse bolinho? Ah, rapaz. Dá. Você vai dirigir? Não, rápido. Acho que eu tô com 4x. Mas tá bom. Eu já vou parar aqui nas minhas casinhas aqui. Eu gastei minhas balas tudo ali. Tá mais que eu mando ao braço. Parar aqui nesse bolinho. Vai pousar aqui. Meu Deus do céu. Vai pousar aqui. Meu Deus do céu. Vai que eu saí logo aqui. Nossa, será que ele vai cair? Pode sair, meu filho. Dê-se logo. Será que eu consegui mexer aqui, meu Deus do céu? Aí você consegue. Mas eu tô vendo aqui. O bicho tem ré, eu não tenho que respeitar. Nossa. O paixão vai passar aí, uma zata desse tamanho. Empurrei ele aqui. Ih, tá louco. Oxi. Meu Deus do céu, tô encostando esse negócio aí. Vou sair do meio, que eu vou pra frente aí. Não vai passar aí não, infeliz. Ó, eu tô tentando fazer a curva, homem. Aí, ó. Curva pra aí, ó. Mas é muito difícil, velho, fazer curva. Calma. Vai dar tudo certo no final. Aí, porra. Tem que respeitar, caralho. Pode amuntar aqui. Calma. Para essa série. Amunta! Afermário. Meu Deus. Ele tá fazendo curva, não. Ele tá fazendo curva, não. Ele tá fazendo curva, não. Ele tá fazendo curva. Tá bom. Eu vou seguir. Ou parada errada nessas casinhas, olha o que eu sei. A parada da outra indirigida nele. Meu foguinho vai todo parada nessas casinhas aí. Olha essa casa aqui, ó. Se parada, é a casa azul. Marca aí. Não sei se é na casa, mas eu escutei tira aqui. É. Vou pegar o cárter aqui e vou vazar. Não dá pra deletir esse pato. É. Ah, olha que sustento. Tá, porra. Na direita aqui. Direita aonde? Pra esse lado aqui, ó. Tá perto. O que é que eu não tô enxergando nada? Tá vendo? Nossa. Eu sei que eu sei que tu vai ver aqui. Tá vindo aqui, eu acho. Nossa, dentro dessa casa aqui, ó. Tá meio que na... Tem outro. Tem outro. É dois. Carai. Dei bala ainda. Pô, pensei que ele tava lá embaixo, onde tu pingou. Mas que eu adorou. Eu escutei de lá. Então, aí eu tinha escutado aqui de cima, eu fiquei confuso. Mas que eu tava naquela casa mesmo aí, como eu tava mexendo o mouse aí, pegou ferento só. Tá bom, eu vou tomar um banho aqui. Mas tarde nós jogamos mais. Ah, meu. Vamos lá, pega aí. Tchau. Tchau.